E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje eu vou fazer aqui a minha primeira viagem com o Chevette. Nem a pau, rapaziada. Hoje eu vou fazer a minha primeira viagem com o meu carro novo, a Porsche Panameira. A Panameira aqui, o coveiro logo ali também, né? Ele vai comigo aí no copiloto. E rapaziada, eu tô indo pra uma cidade aqui do Paraná, chamada Toledo. E moleque, eu nunca fui pra essa cidade, eu tô indo pra lá porque vai rolar um evento lá, onde eu vou estar participando. E aí meu amigo tá indo antes porque a gente tá indo num show e amanhã a XJ vai estar encostando com outras pessoas da equipe nesse evento. Já tá até embarcada ali na Maró. E rapaziada, eu tô ansioso, hein, mano? Eu tô ansioso. Eu sei que, tipo assim, tá muito quente. Cês devem estar vendo pela minha cara aqui, ó, que eu tô escorrendo o sorvete. Eu tô com muito calor. Ih, eu não vejo a hora de entrar dentro do Porsche aqui, mano, pra ligar o ar-condicionado pro negócio ficar refrescante. Ó, cês tão vendo essa moto aqui também, rapaziada? Essa moto, eu tô fazendo uma rifa dela, onde você pode ganhar essa XRE 300 ou 20 mil reais no Pix. Vocês que escolhem. O link tá na descrição desse vídeo, tá aqui embaixo. Já vai lá, garante seu número aí. Quanto mais números você tiver, mais chances você tem de ganhar a moto ou o Pix. Alô, Coveiro! Bora! Bora, não! Você toca, hein? Hã? O evento vai ser toca. Muta aí, Coveiro! Muta aí, muta aí, muta aí! Ah, moleque! Ei! Já tá indo logo antes do evento, né? É louco mesmo, hein? É louco. É, rapaziada, pra quem não conhece, que é o Wesley, mano. O Wesley é parceiro meu, a gente vive saindo junto, mas o Wesley quase não aparece nos vídeos aí. Porque ele é coveiro, rapaziada. Então ele fica a semana inteira enterrando as outras... Trampo. Ei, mas o negócio é o seguinte, vai no role lá. Mas você não me arruma em crenca tentando vender plano funerário pras senhoras. Tranquilo, deixa comigo. Porque não dá, velho. Você faz isso, mano. Você arruma confusão pra gente, cara. Deixa comigo, vai ser bem numa certinha. Esse aqui bebe, ele não pode beber dois copos, porque se ele ver uma senhora dançando forró, ele já vai tentar vender os planos funerários, tá ligado? É desse modelo, rapaziada. Só Deus na causa, mano. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos sair daqui. Eu vou abastecer o carro, porque ele tá menos de meio tanque e provável que a gente não chegue lá só com isso de gasolina. Dá mais ou menos aí uns 400 quilômetros. Então vamos acelerar aqui pra abastecer e partir pra lá, mano. Vai um tempinho até nós chegar lá. Vou tentando gravar aí a viagem pra vocês. Nos desejem sorte e partiu pra mais uma viagem. Primeira viagem com a Porscheira. Trazer ela da praia? Não conta. Essa é a primeira viagem que eu tô indo fazer com a Porsche. Eu podia muito bem com a caminhonete, mano. Mas não, eu quero ir com o meu carro, porque a gente já vai chegar um dia antes. Vai ter show do Cássio e Marcos, amigo nosso lá, que é daqui de Londrina, mas o show deles é lá. Então a gente já vai pegar, mano. Já vai tudo já hoje, já. O negócio vai ser louco, mano. Vamos sair daqui de casa. Vai, eu ainda vou serrar esse escape, tá? Tá animal, velho. É, rapaziada. O motor já esquentou, ó. Um pouquinho só, ó. Essa é a hora. Desligar o controle de tração. Vai ficar mais emocionante, hein? Pronto. PSM Sport. Sistema de estabilidade de veículo restringido. Ah, moleque. Chega, chega de bagunça aqui. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vê se pode, rapaziada. Acabamos de chegar. Ah, é a primeira vez que eu venho aqui em Toledo. Eu não conheço aqui. Vai ser um prazer conhecer. Vai conhecer vários de vocês aí que me seguem. Vai ter o evento amanhã, no caso, né? Mano, cidadezinha aqui bonita, hein, mano? Legal aqui, hein, mano? Estamos indo para o hotel. Vamos encontrar o Cássio, o Marcos e o Maguinhos lá, né? A gente vai no show deles. Hoje é a noite. Ah, moleque. Tem 300 metros. Hã? Tem 300 metros. A rotatória até a segunda saída. Ai, meu Deus. Meu Deus. Calma aí, jovem. Viagem cansativa. Muita trânsito. É, mano. Vamos ver aqui no carro aqui. O evento amanhã vai ser massa. Vai ser top, né? Vai ser top. Foi legal pro caramba, mano. Foi 4 horas e 36, a gente andou 416 km e o carro fez uma média aí de 7,7 por litro. 7,7 km por litro. E velocidade média de 92 km por hora. Quem acha aí, ó, que eu vim a 500 km por hora. Na rotatória até a segunda saída. Ah, meu Deus. Essa tia fala, né, mano? Meu Deus. Mudar ela aí. Tem como? Como que faz pra você ficar quietinho aqui? Apenas alertas. Isso. Pronto, rapaziada. Bom, vamos conhecer aqui agora Toledo. Vamos lá, Gabriel, o teto. Né? Olha, Gabriel, o teto, né, meu amor? Wesley. Vamos que vamos, né, Manu? Acho que nós podemos passar. Pode, né? Pode, pode. Sei que eu tô enrolando, né? Entendi também. Mas os caras vão brigar comigo aqui, né? Fala, ô, moleque. Pode ir reto. Você tá enrolando aí, mano? É até o fim. É reto, mano? Reto. Ah, não. Ué, viu? Você tá com o viajante aqui, moleque? Bora. Mano, vou falar pra você. Tô cansadinho, viu? Cansou legal. Também? 4 horas e 40 dirigindo, mano? Muito trânsito, muito caminhão. Vai ser bem gostoso, mano. Curti, tipo, viajar com esse carro, hein? Bem confortável. Aham, gente... Confortável pra caramba. Conseguiu dar um gás ali algumas horas. Muito caminhão. Muita pessoa fazendo ultrapassagem em lugar que não devia, tipo, curva, tá ligado? Então, tipo, por isso que eu vim bem suave, rapaziada. Eu não entendo algumas pessoas, mano. Que nem teve um cara, né? Eu falei pro Wesley no meio da estrada, mano. O cara ultrapassando numa curva. Ultrapassando 5 caminhões com carro 1.0. Com a família inteira dentro, mano. Criança, esposa, sabe? Mano, é muito feio isso, sabe? Tipo... Eu acho legal acelerar, correr. Confesso pra vocês, mas... Né? Negócio de ultrapassagem em curva. Esse tipo de coisa, mano. Isso aí... Né? Negócio aí é um risco muito grande, né? Que às vezes o cara coloca lá ele, a família dele inteira em risco. Porque ele não consegue segurar um pouquinho atrás dos caminhões, né? Tipo... Mas, né? É isso. Bom, vamos que vamos. Estamos chegando num hotel que a gente vai ficar. Estou lendo do City. É aqui mesmo, moleque. E chegando lá, eu mostro pra vocês lá o quarto, né? Esse negócio assim bem aconchegante. E vamos ver o ânimo dos meninos lá também. Eles estão esperando nós. Eles estão ansiando. Já estão mandando foto, vídeo. Três horas já que eles estão mandando mensagem sem parar. Foto, vídeo. Não para, hein? Bom, é isso, mano. Vamos meter marcha aqui. Cheguei aqui. Eu parei no espelho aqui pra ver o carro, mano. Olha que bonito que fica no espelho. Enquanto ele dá um louco na cabeça aí. Como você chama? Guilherme. Guilherme. É nóis. Entrega, né, filho? Amanhã, só o cano vão derreter. Vão derreter? Vão derreter? Vão derreter, borrachão. É isso. Nós vamos começar um corte logo aqui já, ó. Mas tem que serrar o escape ainda. Cama, filho. É nóis, é nóis. Já começou naquele jeito. Esse é louco da cabeça. Ó, rapaziada. Chegamos aqui no nosso quarto de hotel. Mano, tem três camas. Não, duas camas. Uma aqui e outra de casal ali. Quem arrumar uma namorada, usa de casal. E o outro tampa os ouvidos. Outro tampa os ouvidos. Ó, armarinho aqui. Pá, espelhinho. É, mano. Aquele jeito, hein? Bom, ligou o ar-condicionado. Vai tomar um banho aqui, mano. Já vai descer jantar. A gente encontrou com eles ali, mas a gente optou por vir trazer as coisas primeiro. Depois a gente desce lá gravar. Vamos tomar um banho aqui. Mano, vou falar pra vocês aí. Eu tô colando. Que dirigi cinco horas praticamente, mano. Você tá maluco. Ó, tem uma piscininha ali, mano. Tem uma piscininha ali. O carro já tá estacionado bem ali. E aí, amigo? Calma pra quem vocês estão, Maguito? Qual a sua expectativa pra esse fim de semana, Mike? Ah, vai ser um final de semana muito bom, mano. Encontrar bastante fã aqui do canal. Amanhã. Acredito que vai ter um... Hoje eu vou sair com vocês aí. Muito conteúdo top, hein? Esse aqui é o irmão do Cássio, né? O Marcos tá aí também ou não? Tá todo mundo aí. É. Cadê eles? Foi o meu jantar. Já tô chegando. Tá chegando? Porque se chegar, eu vou enfiar a câmera na cara. Eles vão ver o que eles têm a dizer. O que você tem a dizer? Eu já falo que vou viajar um dia com vocês pra ir num show e tal, mas nunca vou, né, mano? E dessa vez bateu certinho, hein? Cara, deu tudo certo. Tipo assim... Eu vou colocar isso aqui amanhã. A gente tinha hoje. Então, é tudo certo. Mesmo hotel. Conseguimos ficar no mesmo hotel até aí. Tudo certo pra dar rolo. Tudo certo pra dar rolo. Eu confesso que eu tô um pouco preocupado, amigo. Confesso que tá batendo um pouco de preocupação, tá? Tá. Fala aí, Comirão. Já pode jantar? Eu tô com fome, mano. Nossa senhora. Você é doido. Vai tomar um banho antes? Com certeza. É, né? Melhor, né? Ai, rapaziada. Deixa eu fazer uma coisa, mano. Ui! Você é louco. Eu acho que não vou sair mais, não. Acho que eu vou ficar dormindo, velho. Eu acho que você não consegue. O Cássio perguntou qual que é o quarto. Eu mandei localização. Mas ele escalando pela parede. A hora que ele vê pela janela, é nóis. Vai ser o homem aí, hein? Ui! Ui! Tá com medo, é cê? Cadê o outro? E aí? Tá lá na puta que pariu. E aí? Como você tá? Chegamos, chegamos. Não é que chegamos. Você já tá aqui, miserável. Vim, eu já tô bebo. Ah, não é possível. Que medo, mano. Eu tava tomando um gole. Então, vamos acelerar o processo. Peguei acelerado. O que que cê tava tomando? Licô 43. Ah, droga. Que delícia, hein, mano? Bom, bom, bom. E cê não trouxe pouquinho pra mim? Não trouxe. Pô, louco, mano. E esse cara aí, quem que é? Meu primo. Seu primo? Primo. Ah, pode crer. Cadê o Marcos? A dupla é Cassio e Marcos. O primeiro é que eu encontrei o irmão do Cassio. Agora é só o Cassio. Cadê o Marcos? O Marcos tá na casa de um amigo nosso. Ei, Marcos. Foi lá. Mas hoje vou dar uns... Tá lá na casa do Guilherme? Não. Rodrigo? Não. Felipe. Nossa. Da terceira? Hoje não vai zucrinar ele. Felipe. A pergunta que não quer falar. Quem é Felipe? Quem é Felipe? O que é Felipe? Onde vive? O que come? Tá chegando tudo picado aqui, ó. Chegou o primeiro irmão, depois o outro irmão. Agora o parceiro de dupla. Tá perdido aí. Já chega aí, mano. Agora é verdade. Será que dá pra comer alguma coisa aqui, não? Vixe, Maria. Tem nada? Zé, rapazinha. É louco, hein? Ei. Finalmente encontrei o Marcos aqui nessa viagem. Tá difícil. E olha aqui. E aí, bebê? Eu e o Wesley veio comer a pizza. Falei. Olha aqui que o Marcos veio com a pizza. Pô, tinha três pizzas aí. Comeu tudo, mano. Eu sou o Bruce, eu não achei que vocês aí, mano. Vamos tentar achar alguma coisa nessa cidade? Por favor. Hã? Pra beber? Não, pra comer. Os dois, né? Bora. É isso aí, Beto. Olha, daqui a pouco é nóis no show, hein, mano? Vai ser o melhor show que você já foi na sua vida. Tomara, mano. Vai ser o melhor do que o Gustavo Lima. Ei, ele tá comendo tanta pizza ali. Engasgou pra falar. Travou. 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 Mano do céu. Eu já tô aqui, ó. Olha o esquenta do rolê de hoje. Todinho, rapaziada. Isso mesmo. Todinho. Sinto muito. Eu não sei quem é seu irmão. Ninguém falou nada. E ela falou, sinto muito. Não sei quem é seu irmão. Vai entender. Qual que é a da sala do Sírio aqui, mano? Claro, velho. Do nada. Aí, ó. Vai de caminhonete, ó. Deixar o carro ali. E ui. Bora. Ah, ainda bem que não tem... Ah, peraí. Eu elogiava. Vamos no meu carro, então. Bora, bora, bora. Bora, Xandão. Bora lá, bora lá. O Xandão falou que tinha um monte de coisa atrás da cabaneta dele. Ela já abandonou o cara, né, mano? Você é louco, hein, Xandão? Abandonou. Meia dúzia de morena, mochila. Agora vou te mostrar, Xandão, o que é emoção, tá ligado aí? Mano, o negócio é a noite, é tenebroso. Curtiu isso, o filme? O top, hein? Hã? Muito transparente. Eu acho bonito, mas... Atrapalha muito andar, né? Também, né? Por causa do calor, também. É, e também atrapalha, né? Tipo, o sigilo absoluto ali, né? Verdade. Pô, você não andou aqui ainda, né? Eu? É. Atrás, não. Você andou comigo? Já, já andei com você, já. Meu Deus do céu, eu devia ter bebido mesmo, então... Já, já. Eu não lembro. Rapaz, já, pô. Você não andou atrás, né? Não, atrás aqui não. Atrás, se eu vou bear mais espaçoso que na frente, mano. Mano, gostoso pra caralho aqui, velho. Né? Olha que isso, o filmão ficou escuro por dentro, hein, rapaziada? Você é louco? Aí, o breu, tem que ligar até o flash pra aparecer alguma coisa? Poxa, já liguei o carro, eu esqueço, mano. Tá ligado já? Tá, tem que tá no... Mentira. É que tá na elétrica, velho. Ah... Olha, não dá nem... Não dá pra ouvir nada. Você bebeu, tinha que me andou, que você não lembra disso, ó? Rapaz, eu ouvi o carro ligado. As tartarugas. Então, tamanho das tartarugas aqui no chão, mano. E arranca a roda fora. Agora eu vou ligar o motor. Aê. Vamos dar uma volta aqui. Vou conhecer Toledo. Ó, tem uns amendoim aqui. Quem quer amendoim? Eu li uma, eu li duas. É isso. Bora lá. Ó, rapaziada, que legal, mano. Natalzinho aqui, ó. Os caras botando umas luzes ali, pá. Rô, rô, rô. Tá escrito lá, hein? Rô, 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 comero. Rô, 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 mano. Lugado louco. Olha, que louco, mano. Cê é doida. Nós já tá dando um rolê aqui na cidade, mano. Nós não aguenta, filho. Nós não aguenta, não. Nós tem que sair. Tem que andar. É, rapaziada, ó. Já vamos cair logo na Blitz aqui, hein? Boa noite. Boa noite. Documento e habilitação, por exemplo. Esse tá no portão. Só o documento sem o plástico e o documento sem o carro também. Só uma impressa do documento de novo do vehicle, só. Deixa eu ver lá mesmo. Tá em cima, então. Eu não vi se tava no teu nome o vehicle. Ah. Tá no seu ou tá de terceiro? Não, tá no meu. Ô, Cezão, tá liberado, hein? Valeu, valeu. A S10 também tem. Um porta-cotovelo, quer dizer. Rapaziada, falei que não ia parar nessa brisa que parou logo de cara, nós, hein? A culpa é do coveiro. É o coveiro, rapaziada. Essa cara dele aí é suspeita. É o coveiro. Rapaz, quase vindo de um plano, policial. Esse coveiro eu vou te contar, viu, rapaziada. Cê é louco, mano. Só coloca nós em confusão, Cássio. Rapaz, do céu. Só confusão, mano. Ô, Wesley. Cê tá mandando mal, hein? Fez os caras parar? Nóis, tio. Craque fez, mano. É o Xande com essa pinta de agricultor dele, clandestino. Ô, louco, Xandau. Candestino. Tô aqui representando. Aqui, ó. Cê tá aí na frente com essa carinha aí. Tomara que daí não pare e eu dar bonito logo pra frente, né, mano? Mano, eu não sei porquê, mas mesmo se, tipo assim, documento certo, carteira certinha, eu fico meio nervoso, sabe? Tá vendo? O problema é você, meu brother. Você tá sentindo, né, mano? Eu acho que, sei lá, mano, o cara tava com um fuzil, mano. Você viu o barulho? Lá não tem Londrina, não, moço. Londrina? Só o cacetete. Pra que isso? Bom, é isso, né, mano? Como que vamos? Dá um rolezinho. Conhecer a cidade aqui. Rapaziada, eu parei aqui pra... É, cara que nem eu não tenho. Comer um lanche. O mano chegou aí. Prenderam a moto, tá abrindo isso ali? Ele tá ali a moto. Ele pediu ajuda aqui pra mim, mano, que ele precisa de um habilitado pra tirar a moto. Mas aí, se eu pegar só a moto, não tá aí, sim, os caras me encargar a multa. Não, a multa vai vir pra mim daí, né? Não, mas... Vai saber? Não, a multa vai vir pra mim, é certo. Só você tirar. Eu vou tentar. Mas vou perguntar pra ele antes se ele vai me dar a multa também? Não, não vai vir a multa pra você, é isso. Ô, Xandão. Fala. Os polícias me dão um supapo na vida ali. Ah, vai levar, hein. Vai, não é nada, não é nada. Que louco. Marcha no foguete via. Ó, eu vou tentar, mano. Vou tentar, não garanto. E se o homem não deixar? Não, vai deixar, só pra liberar. Hã? Só pra liberar. Então tá. Cadê o rango, mano? Tô com a fome, velho. Tá vendo? Você é louco. É, mochinha. Foz. Tirar a CNAH, filho? Tem que tirar, né? Que louco. Aí, andando de moto aí. Que ano que é essa moto aí? 2021. 2021. Você tem quantos anos? Tenho 20. Então, tio. Aê. Boa sorte, hein. Deve tá barulhento, hein, mano. Tá não? Só um... Tá, vou tirar o daqui pra você, então. Aí, rapaziada. Moto tá aí. Ô, Brunão. Vou nessa, moleque. Eu vou comer. Ó. Juiz, hein, tio. É nóis. É nóis. Tamo junto, viu? Aí, amanhã eu vou falar lá. E amanhã eu vou andar de tudo bagulho louco, hein. Vamos causar, vamos causar. Causaram aquele vento lá, hein. Vamos rolar, hein. Falou, moleque doido? Vamos tirar uma foto. Tamo junto, hein. Vamos, vamos tirar, vamos tirar, vamos tirar. Ó, o moleque foi ali, buscou um lanchão. Tava esperando junto com o Xandou aqui. Mas vocês não sabem nem o que aconteceu nesse tempo. Conta aí. Não. O que que você... Para aí, para aí, para aí, para aí. Dá um chute, dá um chute. Tô com enquadro de novo. Eu fui parar ali na Blitz de novo. De novo, mano. De novo, mano. E aí? Eu tava aqui, pá. Aí chegou o maninho aqui, o Bruno. Pegaram a moto dele ali. Escape, motor, não sei. Eu não vi direito. Ele precisava de um condutor habilitado para tirar a moto, mano. Aí eu fui lá, tá ligado? Mentira. Não, mentira. Você tá falando sério? É sério, é. Mas chegou? Tirou a moto, mano. Moleque, você é um velho. Ah, você mitou, mano. Puta que pariu. Mano, sabe o que era o meu medo ali? Meu medo, eu falei, se o policial mandar uma multa para mim, tio, o que que eu faço? Eu perguntei para ele umas duas vezes. Não filmei muito, porque eu falei, se eu ficar filmando e perguntando aí, eu vou tomar uma multa mesmo, né? Vai dar ruim? Caramba, mano. Não, mas deu sorte, deu sorte. Esse cara deve ter dado uma sorte do caralho, velho. Você mitou demais, falou. O cara vai ser seu fã para o resto da vida. E aí, rapaziada? E aí, moleque, eu sou fã, mano. Vamos, 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 vamos. Então você também, bora, bora, bora. Bora, eu tô sem celular. Ah, tira com ele ali, ó. Pega com ele depois aí. Rapaziada, comer aqui agora, tirar uma foto da cabeça aqui. E é isso, mano. Vou ensinar esse vídeo por aqui, então. Já chega de blitz por hoje, chega. Não aguento mais, rapaziada. Sério, mano, não aguento mais. Eu acho que foi aquela primeira cena da viagem, que nós filmamos o posto policial. Certeza, anotaram a placa. Daí, tipo, ó, não sei, mano. Doideira, hein, velho. Tá louco, tio? Bom, bom ensinar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima. E é nóis, valeu e fui! Tchau, tchau. E é? E é? Tchau, tchau. Tchau, tchau.